Música Olha, mamãe, o que é que se flam para flam? Minha vida se flam, nunca mais te vê O que é que se flam para flam, mamãe? Minha coração te está chorando, cheio de dor O que é que se afronta? Onde é que se flam para flam, mamãe? Minha coração te está chorando, cheio de dor O que é que se afronta? Onde é que se flam para flam, mamãe? Música Boca miste e bim Boca miste e bim Boca miste e bim Olha, mamãe, o que é que se flam para flam? Minha vida se flam, boca miste e bim O que é que se flam para flam? Minha vida se flam, nunca mais te vê O que é que se flam para flam, mamãe? Minha coração te está chorando, cheio de dor O que é que se flam para flam? O que é que se flam para flam, mamãe? O que é que se flam para flam, mamãe? Minha coração te está chorando, cheio de dor O que é que se flam para flam, mamãe? Boca Misty V 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 Boca Misty V